Quero cumprimentar você, Orlando. Parabéns. E estamos juntos aí, mais que nunca, para construir, continuar construindo uma cidade melhor. Cumprimentar a Carla, a nossa amiga Carla Morando, deputada. Em nome da Carla, cumprimentar todas as mulheres de São Bernardo, todas as nordestinas, mulher guerreira igual você, Carla, que realmente tem ajudado muito a cidade, trabalhado, trabalha muito, olha, trabalha mais do que nós tudo aqui junto. Então, continue trabalhando lá e ajudando o Orlando, ajudando o povo de São Bernardo no campo, viu, Carla? Isso é um orgulho para nós. Olha, pessoal, muita felicidade estar aqui hoje, uma festa que o Fran, junto com o prefeito, liderado pelo prefeito, aqui organizando, homenageando os nordestinos, povo trabalhador, povo que fez dessa cidade se tornar a cidade reconhecida no estado de São Paulo, no Brasil inteiro e até fora dele, né? Uma cidade de São Bernardo forte, firme, pujante, como é a nossa querida São Bernardo do Campo. Hoje, além de homenagear, parabenizar os escolhidos aqui a receberem as homenagens, parabenizar esse povo e vamos festejar, porque hoje, amanhã e depois é o dia do povo de São Bernardo do Campo comemorar através da Prefeitura de São Bernardo. Parabéns, Orlando, pela atitude, pela iniciativa. Boa festa a todos, que Deus abençoe.